No momento em que partia para Roma, D. António Marto disse que o momento é de agradecer o que o Papa nos deu num arco de transição entre o Papa João Paulo II e o Papa Francisco, um homem de cultura e de diálogo. O Papa que se impôs já pela sua cultura teológica, sobretudo pelo diálogo que ele sempre procurou com a cultura da modernidade para ser capaz de transmitir a fé ao mundo de hoje. Basta ver o diálogo que ele estabeleceu depois. Ele continuou com o islamismo, com o judaísmo, com os não-crentes, por exemplo, com o chamado Atres dos Gentios, que eram os não-crentes, que ele dava um valor especial. Recorda também que este é o Papa que acentuou a beleza e a alegria da fé. Ele dizia que a fé não se pode reduzir a um pacote de obrigações e de proibições, mas que é um encontro com a pessoa de Jesus Cristo que salva. E por isso devemos ressentir a alegria de gente salva e que o manifesta exatamente pelo testemunho da alegria e da beleza e da bondade da vida. D. António Marto sublinha ainda que a sua renúncia ao cargo foi um ato de lucidez e de amor à Igreja. Recorda também a sua experiência como aluno diante do professor Ratzinger. Uma pessoa muito próxima, muito afável, gentil, acolhedora, sempre disponível a ouvir, a escutar os alunos, sobretudo nos intervalos das aulas. Para mim, deu-me um grande contributo, uma grande ajuda no meu trabalho de doutoramento, porque um dia convidei-o a ir ao quarto onde eu morava, no colégio alemão, e ele acolheu o convite. Eu recordo-me que a primeira coisa que fez, no quarto havia um piano, que era do colégio, não era meu, a primeira coisa que fez foi sentar-se ao piano a tocar a música. Por isso, também era, digamos, o valor da estética, da estética e da beleza da fé e da liturgia. Mas o bispo emérito de Liria Fátima não esquece a marca que a passagem deste homem deixou no Santuário Mariano. Esteve ali primeiro como bispo, depois como papa. Recordo perfeitamente quando foi no final da procissão de velas, contemplando, assim, aquele mar de luz, voltou-se para mim e disse-me esta frase inesquecível, não há nada como Fátima em toda a Igreja Católica no mundo. Eu fiquei surpreendido e só respondi Santidade, o Senhor conhece a Igreja em todo o mundo melhor do que eu e certamente sabe o que está a dizer. E depois, o carinho, o afeto que ele manifestou e aquela grande humilhia que fez, em que terminava dizendo dentro de sete anos voltareis aqui para celebrar o centenário. Aquela frase para mim foi inspiradora naquele próprio momento de começar a preparar o centenário, não o reduzir a um ano de eventos, mas prepará-lo do ponto de vista teológico, catequético e cultural. E depois à mesa, no almoço, tive a ocasião de lhe dizer isto, ele manifestou o seu acordo e deu-me o conselho de convidar teólogos também estrangeiros para aprofundar a mensagem de Fátima. Para Dom António Marto, Bento XVI foi um teólogo e um papa que aprofundou a dimensão mística e profética da mensagem de Fátima. Ele mesmo aplicou na viagem do avião que fez de Roma para Fátima quando lhe puseram a questão dos abusos, que estava como um fogo mediático, e ele siderou toda a imprensa, se pode dizer, com a resposta de que os inimigos da Igreja não são os que estão de fora, mas os de dentro, com o seu pecado. Isso calou dentro muito, em muita gente, mesmo não crente. E segundo Dom António Marto, Fátima terá mudado, Bento XVI, depois da sua passagem pelo Santuário Mariano. Mesmo o organizador das viagens do papa, o padre Lombardi, me confidenciou a mim mesmo que o papa viveu este momento de uma maneira única e que a partir de então haveria um momento marcante do seu pontificado antes de Fátima e depois de Fátima. Porque ele de facto vinha com timidez, talvez por causa da reação à questão dos escândalos, e encontrou aqui o conforto e a fortaleza para fazer face aos problemas da Igreja. para fazer face aos problemas da Igreja.